E para colar essa peça Eu vou pedir a ajuda de um amigo meu Eu tenho um amiguinho aqui Deixa eu tirar um pouquinho desse zoom Aí, acho que aqui dá para vocês mirarem E para colar Vamos lá. Do lado de cá não vai dar para mim trabalhar. Este é o pequeno probleminha. Que legal. Aí. Está faltando alguma coisa aqui. Eu só não sei o que é. Mas o que está faltando está. Continua mirando aí. Olha 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 aí. Nossa Não faça isso na sua Na sua asa É muita cola Depois para limpar isso Vai dar um trabalho Mas vai dar um trabalho Que vocês não querem nem saber Ok Então está faltando o que Está faltando essas duas pontinhas aqui Certo Vocês estão mirando Ou não Vocês tem que mirar Se vocês não mirarem Como é que vai adiantar Não vai adiantar nada Não vai adiantar nada Não vai adiantar nada Não vai adiantar nada E aí E aí E aí Abriu Abriu ou não abriu Não abriu Se não abriu Está faltando o que Do lado de cá Que já até encostou Ficou melhor ainda Se trabalhar Eu não gosto de colocar Tão pouquinho a cola assim Eu sei que dá um trabalho Tremendo Eu já levei horas Para limpar outra E ainda tem limpeza Por fazer Mas eu fico Preocupado Em colocar Pouca cola Para não ter o trabalho De limpar E depois Isso tudo Descolar Ah Você já pensou Eu prefiro limpar Bom Eu imagino Que você já deve Estar até um pouquinho De saco cheio de mim 23 minutos Eu vou ter que cortar Isso em dois pedaços Ou matar muita coisa Que é desnecessário Que vocês não precisam ver É hora de esperar Um pouquinho E dar uma limpeza Geral nisso Antes De entrar Com as outras peças Ok Mas está aí Um pouquinho De serviço Foi feito hoje Não foi feito muito Mas foi feito um pouquinho Ok E daqui a pouco Depois a gente edita Corta Não tem problema Ok Então foi bom Compartilhar com vocês Um forte abraço Beijo Deu gordo Hasta la vista Hasta Deu gordo 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 Deu gordo